Olá, estamos aqui na parte de cima da barragem do Peão, município de São João do Paraíso. Essa barragem aqui já fica próxima da divisa com o estado da Bahia. É um lugar muito bonito e interessante. Grande quantidade de água, grande quantidade de pedras. Vou mostrar um pouco aqui. Vamos lá. Muito bom esse local. Dia de semana, assim, não tem ninguém. Um lugar praticamente deserto. Água limpa, provavelmente não tem nenhum morador. Água natural, cristalina, como se diz. Água limpa. Não tem nenhum movimento humano. Vou continuar gravando aqui. Daqui a pouco tem mais vídeos. Até o próximo. Quem quiser, puder, se inscreve em nosso canal, curte nossos vídeos e compartilhe com seus amigos. Entenda que daqui a pouco.